Olá pessoal! Olá pessoal! Estou desaparecida por aqui mas voltei e voltei para mostrar a vocês agora a nossa viagem para a Gênova. Vamos embora no Cruzeiro MSC Orquestra. Hoje é no dia 3 de novembro. Estamos aqui com a família e vamos passar cinco dias viajando nesse cruzeiro aqui Orquestra da MSC. O Gabriel já está ali, todo animado. A gente vai falar para vocês aqui a nossa cabine para vocês terem noção aqui do espaço, de como é, o que tem, o que não tem. Não liga o fundo que é a Gabriel falando muitas coisas. Vamos lá! Então aqui é o corredor da gente ficou, a cabine 12182, cabine interna dupla. Tem um cartãozinho aí para acender as luzes. Quando sai, leva o cartãozinho também. Gente, eu gostei dessa cabine, tá? Ela tem tudo assim, atende as necessidades. Tem secador, tem espelho, tem a cama grande, espaçosa. Tem essas duas toalhas laranja que eles deixam que você pode levar para a área da piscina. Cuidado para não perder, tá gente? Porque senão é 30 euros cada toalha. Tem ainda esse beliche aqui em cima que vocês estão vendo, é um beliche. Você pode arriar aqui em uma cama. Tem televisão, tem o frigobar embaixo da televisão. É bem iluminado, tem um ar-condicionado. Você pode fazer a monitoração através do aparelhinho que tem aí, tanto para quente quanto para frio. O banheiro é bastante espaçoso também. Tem gel de banho, tá gente? Que é o sabonete líquido. Tem shampoo, tem o gel para lavar as mãos. Então assim, atende bem. Todos os dias troca-se a toalha de rosto e de banho. Então assim, é muito, muito, muito bom. A gente gostou, adorou. Não precisou nem levar sabão para se lavar ou shampoo que lá tinha. Mas se você quiser levar, né? Para ser o cômodo, você também pode levar. Tem esse guarda-roupa aqui que fica de frente ao banheiro, que é bastante amplo também. A gente colocou as malas ali dentro e as roupas. Já tem algumas roupas aí já, que a gente colocou. Mas cabe tranquilamente para não ficar aquelas malas jogadas por dentro do quarto. Também tem os couro de salva-vidas, tudo aí dentro desse armário. Tem um cofre que a gente também usou para não estar andando com os objetos pessoais mais valiosos. No caso, seria nosso passaporte, nosso documento, dinheiro. A gente guardava aí dentro. Bem facinho de usar. E como eu falei para vocês, essa aqui é um beliche. Você abre, tem o pochão, tem as cobertas. Então é um quarto bom que acomodou a gente aí por esses cinco dias. Essa é a visão de dentro do navio, né? Para a cidade de Lisboa. A gente estava aí no porto. Tinha muitos navios ancorados aí. Tinha navio que ia para Miami, o nosso ia para Gênova, na Itália. Cinco dias. Simbora que eu vou mostrar para vocês o que tem dentro desse navio orquestra. Gente, o navio é muito grande. Tem muita coisa para se fazer dentro dele. Tem bares, tem restaurante, tem essa escada aí maravilhosa que ao pé dela fica uma pianista tocando músicas maravilhosas para você ficar escutando. Muito, muito, muito bom. Tem lojas dentro do navio, né? Todo tipo de lojas. Lojas de roupas, lojas de calçados, de perfumes, relógios. Então, assim, tem dias de promoções também que você pode fazer a festa e ir comprando as coisas. A gente não comprou nada, tá, gente? Preferiu comprar nas cidadezinhas, as imas, né? Que a gente comprava quando descia do navio. Então é isso, gente. Essa escada aí linda, maravilhosa para você tirar várias fotos. Tem outras escadas também que fica perto do Bar Savana, que a gente também ia muito para lá. Tinha muitos coquetéis bons, um preço bom também. Assim como outros bares também. Tinha muitos coquetéis. Tinha muitos coquetéis. Tem essa área infantil que o Gabriel brincou pouco, não brincou muito, mas brincou. Assim que chegou e brincou mais um dia aí, ele gostou bastante também. Tem muita coisa, gente, para criança. Tem a parte de clube também infantil. Vamos explorar um pouco mais aqui essa área infantil. Para quem está com criança é bom, né, gente? Sempre que tem alguma coisa para eles fazerem, se interter também. Porque a criança também merece e precisa ter os entretenimentos deles. Tinha essas três áreas de escorrego. Também tinha piscina, mas estava fechada no dia que a gente entrou, né? Que fez o check-in no navio. Enquanto não deixavam no Lisboa, a gente ficou apreciando a vista de Lisboa do lado de cá do rio, né? Que é o rio Pejo até chegar no mar. O navio só foi sair, gente, daí é seis e meia da noite. Isso é um pequeno mini-golfo que tem também dentro do navio. Tem essa sala de jogos também, que é bem interessante. Essa sala paga-se para usar os brinquedos. Tem brinquedos a partir de 1,50 euros. E aí, cada brinquedo desse tem o seu valor especificado. Então, gente, já estávamos saindo do porto. Já estávamos afastados. A primeira parada, e a nossa primeira parada foi na Espanha, em Alicante. Partiu aí, deixando Lisboa. Partiu aí, deixando Lisboa. Partiu aí, deixando Lisboa. Partiu aí, deixando Lisboa. Aplausos 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 Assim que a gente faz o check-in pra entrar no navio, a gente ganha um cartãozinho de acesso, tá? E esse mesmo cartão serve pra gente também colocar dinheiro ou vincular ele a um cartão de crédito para poder utilizar dentro do navio. A gente não usa, em hipótese algum, dinheiro, né? Somente esse cartão. Tudo que a gente for fazer, comprar, beber, comer, a parte que não esteja incluída em nosso pacote, a gente utiliza esse cartão. A gente optou por colocar dinheiro, tá? Colocou dinheiro no cartão de Hugo e também no meu. A gente não viu o valor mínimo pra colocar, então a gente colocou o valor que quis. Teve gente que colocou 30, 100, 80. Então aí depende realmente do bolso de cada pessoa. Dia antes do check-in, eles fazem um balanço de tudo que você consumiu fora do seu pacote, que você comprou, que não estava incluso. E colocam na sua cabine um papelzinho descrevendo tudo que você consumiu. Se bater, você no outro dia ou no mesmo dia vai lá e faz a retirada do seu dinheiro. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Estamos passando por aqui pelo Estreito de Gibraltar A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. Obrigado. Estamos em Alicante, meu povo. Agora é oito e pouquinho e já estamos aqui em Alicante. Simbora aí conhecer essa parada aqui, a primeira parada da navegação de Lisboa para cá, para a Espanha. Ainda estamos na Espanha. E vamos lá conhecer um pouquinho das partes turísticas aqui. Não vai dar para conhecer tudo, mas vai dar para conhecer as partes mais turísticas daqui de Alicante. Olá, povo. Estamos aqui já em Alicante, a primeira parada do cruzeiro. Nós saímos de Lisboa na sexta-feira, dia 3. Hoje já é dia 5. Chegamos aqui num domingo. Dia 4 foi só navegação, mas já estamos aqui em Alicante. Então simbora conhecer essa cidadezinha, essa primeira parada aqui do navio. Ainda na Espanha, tá, gente? Já são oito e meia, oito e pouquinho, né? E a gente vai se fora aqui conhecer um pouquinho dessa cidade maravilhosa. Mas chegando aqui, gente, tem algumas excursões também que você pode fazer diretamente aqui com o pessoal do navio. que passa o dia todo. Mas a gente resolveu fazer mesmo caminhada aqui para conhecer essas redondezas aqui, né? Perto do porto mesmo, né? Para a gente ficar melhor com criança. Então simbora comer. E... Do you want to know? Well, I feel good about you And I think I have to listen Because The sun is up, it's a beautiful day My beginning will be as bright as the sun Come on, you come along And it feels so bright It's like luck is raining on me Go and follow your heart Doesn't matter how far There is so much love to give Something's telling me this time Baby, baby, now I know Baby, baby, gotta go There is so much love to give All your all day You can be in my arms, boy You can be in my arms, boy As long as you're in my arms, boy It's you and me on this beautiful day And I'm smiling Holding on to your time I guess our hearts cannot lie And it feels so bright It's like love has gotten to me Go and follow your heart Doesn't matter how far I can see it now, it's deep in your eyes There's no way to define what we feel inside Baby, baby, now I know Baby, baby, gotta go There is so much love to give Something's telling me it's right When you came to me Oh, I knew It's you, yeah, boy The one who showed me now and forever Know you'll never be alone again All day, oh yeah, all day Please stay in my arms, boy The one who showed me if we're together It don't matter if it rains All day, oh yeah, all day As long as you're in my arms, boy Don't worry of tomorrow for now You're everything in my day I love the way you like a song You know my heart Cause you know me, know my heart You're everything in my day I love the way you know my heart Yeah, alright The one who showed me now and forever Know you'll never be alone again All day, oh yeah, all day I can let you know that you're my boy The one who showed me if we're together It don't matter if it rains I will love you every day As long as you're in my arms, boy The one who showed me now and forever Know you'll never be alone again All day, oh yeah, all day Please stay in my arms, boy The one who showed me if we're together It don't matter if it rains All day, oh yeah, all day As long as you're in my arms, boy E depois da primeira parada em Alicante Voltamos para o navio Esse é um dos restaurantes, gente Que a gente fazia as nossas principais refeições A maioria das vezes era nesse restaurante Sempre tem o que fazer, gente Dentro do navio Essa noite era a noite de branco aí Que eu tô mostrando pra vocês Sempre tem o que fazer Quando ele ancora, gente Você pode ficar no navio E aproveitar todos os eventos Ou você pode descer e conhecer os lugares Que foi o nosso caso Que a gente desceu, né, nos navios pra conhecer A gente aproveitou tanto a parte interna quanto externa Com criança a gente sabe como é mais restrito Mas deu pra aproveitar ao máximo Cada detalhe desse navio E também fora Foi muito bom Bom dia, povo Já estamos no dia 6 de novembro A segunda parada aqui do navio Em Minorca, numa ilha A gente sai de barquinho aqui, ó Pega uma balsa Atravesa Chega lá na ilha Pra conhecer a ilha Que legal, né Vamos lá, simbora Conhecer mais Um lugar aqui Que com certeza vai ser inesquecível Para a gente Simbora Vou mostrar pra vocês O que é que tem Na ilha de Minorca Acho que pegar um barquinho Pra atravessar pra ilha de Minorca Pegar essa balsa aqui Pra atravessar Fazer a travessia Simbora Aqui dentro da barca Né, mamãe Mamãe Pra ir pra ilha Minorca Que fica ali, ó Vai dar uns 40 minutos De barco Já tomei um remedinho de enjô Porque esse aqui balança bastante, né Que é menor Simbora Simbora, gente De voo De para a ilha Minorca Simbora Olha o naviozão ali, ó Tá, tá daqui a pouco o navio Segura aqui Tem chip daqui a pouco O cruzeiro ali Tá daqui a pouco Olha o tamanho do naviozão Chegamos aqui na ilha Minorca Toda vez que a gente sai do barco, né A gente sempre faz aquela imigração Pra sair e pra entrar Vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui A ilha No caso é uma cidade já Lindo, né Um paredão de casas Eu quero off Eu quero off Olha aí como ele é grandão Enorme, mamãe É É lindão Voltamos da ilha Minorca Agora vamos para o próximo destino É uma outra ilha Só chega amanhã de manhã Vamos lá Obrigado. 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 Terceira parada. A quarta vai ser só lá em Gênova, que é o destino final dele. A gente ancora aqui no Porto, né? Aqui já é uma ilha da Itália, pertencem a Itália. A anterior era uma ilha da Espanha ainda, se eu não me engano. Então, gente, mais um dia aqui, a terceira paragem, a terceira parada, na verdade, aqui do navio. Essa já é na Itália, já estamos na Itália. A última parada dele vai ser em Gênova, né? Na Itália, que é o desembarque final da Gênova, do nosso cruzeiro. Mas já estamos aqui na Itália, numa ilha chamada Obia, Saldanha. Vamos embora, conhecemos bem dessa ilha. Tá um pouco chuvoso hoje, então eu não sei se vai dar pra fazer muita coisa. Mas pelo menos pra dar uma andada, a gente tá aqui ancorada no Porto, ó. Tá uma andada por aí, deixa a gente guiar mais um pouquinho. Tá cedo ainda, ainda é nove e meia. A autorização de desembarque aqui é a partir das dez, pra gente poder sair do navio. E vamos ver aí, né? Tem que ter uma autorização também da ilha, pra gente poder desembarcar. E, se Deus quiser, o tempo vai abrir. Olha a ilha aqui, é um pouquinho. Vamos embora, vou tomar um café da manhã agora. E já tô pronta já pra sair. E conhecer um pouquinho aí dessa ilha. Simbora, pegamos o Bubu aqui, o ônibus, pra conhecer um pouquinho aqui da Ilha Sardenha. Mamãe, é que não é a Ilha Sardenha. É que é a Ilha Sardenha. É que é a Ilha Sardenha. Mas mamãe, ela não tá de lado. Mas não tá de lado. Não tá de lado. O que é isso? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto